Música Oboasi TV a dancing console We were operating in the Dungpa general areas And then we had intelligence That some people Are moving in this area And so we have to Capitalize on information And then strike And this is the resource That we have achieved Four aliens One Bukinabe And then three Chinese nationals Apparently Now where they are working Is the headwaters of river Jimmy Which feeds Oboasi Waterworks And so what they are doing In fact just about 50 meters To the river Which is the red zone It means we have to destroy The one in the red zone Because there is no way We can retrieve it But the other one Is a bit more retrieved And I had to call Oboasi Divisional police And you know To save the river bodies It's necessary that We remain resolute In our work To ensure The river bodies are free Because it's going to deprive The people of Oboasi Good drinking water Because the water flows From here into that reservoir And so we have to Make sure we rid them Of this area In 2022 Jihano Yapo bebe A região do Rio de Janeiro, a gente não tem que fazer isso, mas não tem que fazer o desempenho, mas não tem que fazer isso. Sim, o que eu espero é que eles não precisam de água, eles não precisam de água, mas não conseguimos isso. Mas eu vou dizer que nós conseguimos um nível de sucesso, porque se todos os que foram arrestados, eles estavam trabalhando, como eles estavam trabalhando, Nós não conseguimos ter água para qualquer das municípios, mas conseguimos ativar algum nível de sucesso. E isso não é possível, porque as atividades não são tão mal, mas o objetivo é o que 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 é? E não vamos relentar até que se acessem da bagagem, onde os atividades ilígales vão ter os livros e os livros vão ter de novo. Você pode dizer que você já está em um processo de água? Eu diria que cerca de 60%, 60, 65% ou 20, 22% Porque a pessoa que disse a total radicação da irregularidade E a declaração dos bairros Mas isso mudou por causa da clama E a pessoa que não resta até chegar a nossa vida Eles deveriam dizer que o que estamos fazendo é uma luta para o sobreviver de nossa nação Todos devem vir aqui Por exemplo, o que é o Ukraine? Todos estão lutando para salvamento Esse é o que queremos ver Se não pode fazer ter um pouco de água, isso não podekmais Mas todos devem vir aqui Essa é a Ghonade que estamos temos Para todos devem vir aqui Todos devem vir aqui E não há água de água Ou por isso que eu falo Á água de água e água e Rivoli Então qual é aplace? Todos devem vir aqui E assim devemos ver Quando você pode ver Você vai viver com a problema E como nós vamos sobreviver? Nós podemos ver isso como uma corte nacional. Nós precisamos parar com os dedos. Nós somos uma minoria. Nós somos uma minoria. Nós somos uma minoria. Se você não tem, eles podem overrecer. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Oboasi TV A dança em Koso